Guarda-da-aranha, galera, botou na guarda-da-aranha, tô aqui jogando, sempre que ele tá barra baixo, ó, foi embora, passei, foi embora, peguei, mesma coisa agora, só que eu tô baixo, tô de joelho, mesma coisa, tô aqui de joelho, vai querer me raspar aqui, aí ó, piso, ao contrário, levanto, ó, mesma coisa, já foi. Passo, e vim embora. Então, tá aqui, tá aqui com a perna, essa minha perna que incomoda, geralmente, o que eu faço? Puxo pra cá, o que incomoda é que tá no meu bíceps, aqui a outra que tá aqui não me incomoda, o que me incomoda sempre é essa aqui, por isso que eu sempre, ó, jogo, pisando e passando, vou aqui, eu dentro, vou pisando, então o cara pisou aqui, ó, ó, o que que eu faço? Bota esse pesão aqui, ó, ó meu pé como é que tá aqui, tu não tá no joelho aqui? Se ele empurrar aqui, ele vai me raspar, então eu piso, me raspa lá, ó, ó lá onde que eu tô, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Obrigado.